E nós recebemos denúncias de moradores sobre o abandono no complexo Vero Rio e mês passado nós mostramos esse problema aqui no Bom Dia. Na época a prefeitura disse que alguns serviços emergenciais seriam realizados. Vamos saber se realmente alguma coisa foi feita por lá. O Roberto Vieira vai contar. E aí, Roberto, continua a mesma coisa ou será que mudou por aí? Não, Márcio, boa notícia, viu, para a comunidade. Já estão sendo feitos os reparos e isso desde o início do mês de maio, desse mês agora. Ao meu lado está Reinaldo Leite, ele é diretor de obras civis da CIURB. Reinaldo, boa notícia, né, depois de tanta reclamação aí da comunidade, que via esse espaço aqui se deteriorando, agora está recebendo os devidos reparos, né? Bom dia. Isso mesmo. Nós estamos fazendo aqui uns serviços, a maioria deles que estavam com problemas aqui no Vero Rio. É uma determinação do prefeito que esteve aqui, olhou juntamente com todas as secretarias. É uma integração somando todas as nossas secretarias, como a Cezan, com a Madeira, que está disponibilizando, que foi aprendida pelo Ibama. A SEMA, que está vindo com o Florir Belém, para poder nos ajudar aqui. A Comos, com a visualização, fazendo a parte visual todinha. Como também a Belentur, que é responsável da área aqui, juntamente com a nossa CIURB, que está fazendo toda a manutenção, que inclui, inclusive, não só as partes que ficam de passarelas e acessos, como o guarda-corpo, o piso que estava com problema, como também o memorial dos povos indígenas, como a área da portuguesa todinha que estava deteriorada, como também a parte de iluminação, que a CIURB está revitalizando toda essa nossa área aqui. Além disso, fazendo a iluminação da Marechal, para fazer uma nova iluminação, que vai dar uma ênfase muito mais beleza para a nossa Praça do Vero Rio. Agora, essas obras começaram agora em maio, no início de maio. Esse é o primeiro passo, ou só? Isso. Nós estamos fazendo, no início, logo aqui, as coisas mais urgentes, como, por exemplo, toda a parte de madeira, que nós estamos substituindo, reforçando e tudo mais, mais a parte de iluminação. E, posteriormente, a manutenção continua, como nós estamos também fazendo em outras praças também, as manutenções em conjunto, como o nosso prefeito Renaldo Coutinho preconiza em todas as secretarias. Inclusive, na Praça Helena Coutinho, estamos começando, estamos fazendo na Praça da Leitura e, assim por diante, em outras praças que vão ter também manutenções, como nós estamos fazendo aqui. Já tem uma previsão de quando o Vero Rio vai ficar prontinho? Nós estamos com uma previsão para entregar, agora, dia 15 de junho, para entregar para a população, para que ela, justamente, usufrua do espaço e procure manter, para que não chegue a esse ponto. Porque a detarização pode ser por causa do rio, por causa de uma outra, em tempéries, que isso aí acontece. Mas a população também tem que ajudar para poder deixar, não só a nossa praça, como a aqui, o Vero Rio, como as outras praças também, que a gente procura fazer o possível para fazer as manutenções e entregar para a população usufruir. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Tá aí, Márcio. 15 de junho é a previsão que o Vero Rio fique de cara nova. Pois é, vamos acompanhar assim, Roberto, porque nós mostramos isso mês passado e, inclusive, a nossa equipe fez imagens ontem à noite e a gente percebe que muita coisa não mudou. O trabalho começou, muita coisa tem que ser feita por aí, mas a gente percebe, realmente, que a manutenção não foi feita porque não daria para chegar nessa situação. Inclusive, não só esse espaço aí que está em situação de abandono. Nós mostramos aqui, inclusive, no Bom Dia Pará, a Praça Valdemar Henrique, aqui em Belém, totalmente abandonada. Há informações também da Praça Princesa Isabel, também situação parecida. A gente vê ali um trabalhador fazendo serviços bem cedo, né, 7h18. Tomara que seja assim durante todos os dias, até o dia 15 de junho, portanto, é o prazo dado pela Prefeitura para melhorar a situação aí do Complexo Vero Rio. Nós vamos, com certeza, acompanhar. Robério, muito obrigado aí pelas suas informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho